E bora que bora para mais um vídeozão top aqui do canal LV Produções. Fala, guys! LV iniciando mais um daily vlog aqui pra vocês. Sejam bem-vindos a mais um vídeozão, garanto o seu like, veja até o final, pois o conteúdo de hoje, como sempre, está muito, muito top. Hoje eu vou ensinar mais uma vez pra vocês como se faz CEO, né? O que é CEO? Vou explicar tudo, 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 tudo nesse vídeo pra vocês de como eu faço o meu CEO no canal LV Produções, que é nesse canal aqui, beleza? Lembrando que o CEO do canal principal, que é o canal do LV Vlogs, é um CEO diferente, tá? Porque lá é outro conteúdo, então eu faço de uma forma diferente, tá? Então, vamos lá. Trocando aqui de câmera, certo? Vamos vir aqui e ajeitar tudo pra vocês, pra vocês entenderem. Vamos lá. Bom, acabei de gravar um vídeo aqui, que foi o vídeo de ontem, né? Às três horas da tarde. E eu gravei um vídeo falando de como ter ideias de vídeo. Então, eu vou fazer o CEO desse vídeo, certo? Aqui, ó. Esse é o CEO do vídeo, tá? Então, a gente vem aqui e clica no vídeo. E o que eu vou fazer? Aqui, eu vou clicar em ver a estatística do vídeo. Por quê? Eu vou pegar as tags e pegar a descrição desse vídeo aqui, que eu gravei, e mostrar pra vocês como eu pego daqui e jogo pra lá, certo? Porque é isso que eu faço normalmente. Ó, esse vídeo aqui deu muito bom, ó. Muito, muito, muito bom. Então, molecada, normalmente quando eu posto um vídeo, eu sempre pego as tags e a descrição do vídeo anterior. Então, o vídeo foi esse. Como o Renato Garcia posta os seus vídeos, eu venho aqui e copio, copio e colo. Entra aqui nos detalhes do vídeo que eu vou postar. O vídeo tá em upload ainda, ó. Tá com... Simplesmente... Não consigo ver. Tá 52%, falta 3 minutos pra finalizar. Então, eu venho aqui, coloco a descrição, certo? Junto com a descrição, a playlist eu já coloquei, já. Eu coloco o dia, certo? Hoje é dia 28, mas esse vídeo aqui vai sair no dia 30, certo? Dia 30. Eu coloco o horário às 3 da tarde, que é o horário que o vídeo vai sair. 3 da tarde, aqui eu desço e preparo pra colocar as tags, tá? As tags estão aqui, prontas. Eu só copio. E copio e colo. E venho aqui, simplesmente, em salvar. Molecada, esse é o CEO que eu faço no canal LV Produções. O que é CEO, Léo? É você organizar o seu vídeo, organizar o seu canal. Você fazer um CEO, você orquestrar tudo para que tudo dê certo. Então, os títulos. Título e playlist, eu coloco na hora que eu vou fazer o upload do vídeo. Sabe quando você entra no YouTube e vai em postar vídeo? Você não entra lá, não vai na sua galeria, seleciona o vídeo. E antes de você apertar pra enviar, você não tem a opção de colocar título, descrição, playlist? Então, lá eu já coloco o título. Então, eu coloquei meu título aqui, ó. Já lá. Como Ter Ideias de Vídeos Infinitas, Léo Vlogs. Depois que eu coloco o título, eu coloco a playlist, que é vlog. E você coloca a sua playlist aí, de preferência. Depois, eu aperto em enviar. Ah, e agora aqui, no YouTube Studio do computador, eu coloco a descrição. Coloco o dia que ele vai sair. E coloco também a tag. E, como vocês podem ver, a categoria dos meus vídeos do canal LV Produções é Instruções e Estilo, certo? Dependendo do vídeo que você for gravar, você muda a categoria do seu vídeo. Se o seu vídeo for de entretenimento, você coloca. Comédia, coloca. Ciência e tecnologia, você coloca. Se for mostrando animal, coloca animal. Se for música, coloca música. Se for jogo, coloca jogos. Se for viagens e evento, coloca viagens e evento. E assim vai. Isso aqui é pro YouTube. É um método do YouTube também recomendar. Mostrar pra diversas categorias. Então, assim, se a galera do entretenimento quer ver o seu vídeo, você coloca do entretenimento que você quer mostrar pra essa galera o seu vídeo, entendeu? Em específico. Se você quer mostrar pra galera de viagem, de eventos, um vídeo seu de eventos, você coloca viagens e evento. Que assim o YouTube vai recomendar mais pra essa galera, beleza? Bom, vamos ver aqui, recarregar as tags. E tá pronto, molecada. É isso, ó. O vídeo tá processando. Agora, o que que eu vou fazer? Vou armar pra colocar a thumbnail. A thumbnail eu não tirei ainda. Então, não vai ter como eu colocar aqui no vídeo. Mas o CEO aqui do canal, LV Produções, é um CEO básico. Certo? As tags são as mesmas em todos os vídeos. A descrição é a mesma em todos os vídeos. Só muda o título e a thumbnail. Só. Ah, Léo, você não coloca a legenda? Não. Léo, você coloca card? Não. Léo, você coloca a tela final? Não coloco. Aqui, ó. Só pra mostrar pra vocês que eu não coloco legenda. Vamos vir aqui em legenda. Ah, Léo, por que você não bota pra monetizar o seu canal? Molecada, esse canal não é monetizado. Ele tem, como vocês podem ver aqui, ó. Ele tem 660 horas de exibição. Certo? Pra mim, monetizar precisa de 4 mil. Então, falta bastante ainda. Falta 3.400 horas ainda. Mas um dia a gente vai conseguir. Relaxa. Aí nós vamos ter dois canais monetizados. Beleza? Bom, agora meu vídeo tá processando. Depois que esse vídeo terminar de processar, eu clico aqui no cantinho dele, que é do link. Vejo ele. Deixa eu contar uma visualização. Vai ficar assim. Certo? E é praticamente isso, molecada. Não tem muito, ó. Seu vídeo ficará público dia 30 de novembro de 2022, às 15 horas. Depois que o processo de definição padrão SD na sigla em inglês for concluída. Então, meu vídeo, ele tá processando a qualidade. Meu vídeo do canal LV Produções, eu gravo em Full HD. 1080p, tá? É 60 fps. Ao contrário do meu canal principal, que dependendo do vídeo, eu gravo em 4K. Se você for ver nesse vídeo aqui, ó. Que ainda vai sair pra vocês, mas não tem problema nenhum eu dar spoiler. Esse vídeo tá muito, muito zica. É um vídeo, como vocês podem ver, esse vídeo tem 15 minutos e 44 segundos de duração. É um vídeo onde eu fui no show do Gustavo Lima. Como vocês podem ver, ele tem a mesma descrição. Ele tem as mesmas tags. E tem a mesma categoria. É sempre a mesma coisa, tá? Esse vídeo eu tomei direitos autorais. Porque ele reproduz música. Já que eu fui num show sertanejo. Vai reproduzir música. E eu não queria gravar um vídeo de um show e tirar o som do show. Porque não faz sentido pra mim. Desculpa, mas tem gente que vai em balada, grava vídeo de balada e tira o som pra não tomar direitos autorais. Molecada. Tipo assim, se você quer mostrar um local, você quer mostrar também o áudio do local, né? Dependendo do local. Então, eu acho interessante mostrar o áudio. Então, aqui já tá a thumbnail feita. Gustavo Lima, uma seta e um círculo apontando onde ele tava. Então, aqui eu peguei num take do vídeo muito, muito zica. E aqui é a qualidade do vídeo. Definição padrão concluída, que é SD. Que é 480p de qualidade. A definição, a alta definição concluída é o 1080p. 30 ou 60 fps. Versão 4K concluída. Esse vídeo aqui do Gustavo Lima tá em 4K. É um vídeo diferenciado. É um vídeo que acaba sendo especial pra mim. Porque foi um dia que marcou muito pra mim. Foi muito da hora. Foi zica demais, né? Foi há dois dias atrás pra mim, né? No dia da minha gravação. Mas assim, moleque, foi um vídeo muito zica. Que eu gravei com uma câmera diferente. Que tem um foco diferente. Na hora que eu fui gravar, gravei em 4K. 60 fps. Uma qualidade muito zica. E também editei ou rendenizei em 4K. Então assim, não adianta nada eu gravar em 4K. Depois eu postar no YouTube 1080p. Certo? Por mais que eu faça isso. Ah, Léo, mas tem gente que não consegue ver em 4K. Gente, eu sei que nem todo mundo vai conseguir ver em 4K. Mas eu queria, eu senti a necessidade de postar o vídeo em 4K. Ó, um pouquinho aqui, eu vou tirar o som. Ó, olha lá no canto. Olha lá no canto, que zica. Sem muito spoiler. Porque eu já vou finalizar mais esse vídeo aqui. Então, agora eu vou finalizar esse vídeo aqui. Vou fazer o mesmo CEO do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Ó, terminou aqui, ó. Vou só mostrar pra vocês o processo final. Então é assim, molecada, que eu faço o CEO dos meus vídeos. Certo? Sem muita dificuldade, sem muita enrolação e coisa do tipo. Aí eu venho aqui e clico no link do meu vídeo. Lembrando, esse vídeo ainda tá em privado porque ele só vai estrear dia 30. Tá? Eu acho que é dia 30, se não me engano. Aqui ele tá calculando, tá no vídeo. E o que que eu faço? A partir do momento que eu termino aquela parte aqui do CEO, né? De colocar título, descrição, tag e data de postagem. Eu venho aqui no link onde eu cliquei ali no canto pra vocês. E, simplesmente, eu deixo o vídeo rodando por 30 segundos. Ah, Léo, mas por quê? Porque depois, depois que esse vídeo rodar 30 segundos, eu vou voltar lá na parte do YouTube Studio. Ó, eu aqui, com a mesma roupa, mesmo tudo, tá? Vamos vir aqui, calma. Eu vou vir aqui, vou colocar o like. Que isso, o homem tá forte, viu? Ó, vou deixar o like. Vou deixar o vídeo rodando aqui. Ah, Léo, mas por que você faz isso? Molecada, é força do hábito, é costume. É só mais pra preencher uma parte vazia que fica, normalmente fica, aqui no YouTube Studio. Então, aqui fica zero visualizações e aqui fica sem marcação de gostei. E eu acho que fica faltando, eu acho que fica uma coisa feia. Então, aqui sempre vai marcar uma visualização e vai marcar um like. É só por causa disso, tá bom? Então é isso, molecada. Se inscreve no canal, garante seu like, veja o vídeo até o final. Obrigado por ter visto até o final. E é isso. É assim que o Léo Vlogs faz o CEO dos seus vídeos.